Os presos são Marcos Antônio Rodrigues Freire e Matheus Vieira Rezende. Eles são maiores de idade, já tem várias passagens pela polícia, inclusive pelo crime de roubo, o mesmo crime que eles cometeram na última noite. E ainda dois menores, um 17 e outro de 15 anos. Como é que foi essa abordagem, a sua família? Conta pra gente como é que eles chegaram. Estava eu e meu filho dentro de casa, quando meu esposo chegou de viagem. E a gente abriu o portão. Quando abriu o portão, o portão estava fechando, eles jogaram uma bicicleta. No que jogaram uma bicicleta, o portão travou. E já pediram pra abrir. Quando ele abriu, eles já renderam meu marido no chão. E eu estava dentro da casa com meu filho. E um já veio me agredindo com palavras e ameaçando, pedindo celular, dinheiro. E eu falando que não tinha. Eles trouxeram meu marido pra dentro, colocaram meu marido no quarto e eu e meu filho no outro. Qual a idade do seu filho? Dez anos. E eles agrediram o seu marido? Agrediram, eles deram o chute nele. Aí, eles pegaram todo o celular que tinha na casa, pediu dinheiro, falei que não tinha. Pegaram a televisão e o micro-ondas. E, ao ir embora, eles colocaram eu, meu marido e meu filho dentro do banheiro. E trancaram a porta. O material apreendido foi esse aqui. Inclusive, até uma caixa de ferramentas que estava dentro dessa casa. Vários celulares sem procedência que foram encontrados também com esses homens presos. Essa televisão foi levada neste roubo. E essa caixa aqui, eles já tinham retirado de um dos veículos. Eu vou conversar agora com o tenente Luiz, que está aqui, pra saber como é que aconteceu esta prisão. Eles subtraíram dois veículos do proprietário, que é um gol vermelho e uma saveira de cor branca de uma empresa. Fomos informados por pessoas no bairro que tinham dois veículos dando cavalo de pau nesse setor. E indicando a cor dos veículos. Nós intensificamos o patrulhamento no setor e abordamos eles. Chegamos a abordar. No momento da abordagem, assim que eles perceberam a presença das equipes no setor, eles já abandonaram os veículos num lote baldio. E algumas peças, alguns produtos do roubo, eles abandonaram em alguns lotes também. Foi feita a abordagem, onde eles saíram correndo, pulando muro. E as equipes conseguiam interceptá-los e fazer a apreensão deles.